Devaneiro de Djalma Ferreira e Luiz Antônio Em meu caminho Oh, a sombra do passado É uma sombra de lá Lá não vivo sozinho É minha crença no que creio É a certeza que és minha Meu sonho lindo Devaneiro Amanhã é você Só você Que lhe entenda É minha crença no que creio É a certeza que és minha Meu sonho lindo Meu sonho lindo Devaneiro Amanhã é você Só você Viva inteirinha Amém 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 Amém